E olha só a pergunta aqui ó Quando se fala em câncer de cabeça e pescoço, quais os cânceres mais comuns e na maioria das vezes são benignos ou malignos? A outra pergunta A pessoa que tem diabetes pode fazer uma cirurgia plástica? Como fica a cicatriz? Bom dia! Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua visão levada a sério E Medical Saúde Familiar Olá Maíta, bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tumores de cabeça e pescoço Os tumores de cabeça e pescoço são responsáveis pela sexta neoplasia mais prevalente no mundo E desses, cerca de 5% são cometidos em homens e 2,5% nas mulheres O que significa isso? Significa que os tumores mais comuns, a grande maioria deles, podem ser chamados de tumores benignos ou malignos E neste caso, quando a gente vai falar em tumor maligno, a gente vai estar falando sobre o câncer Então, o tipo histológico mais comum do câncer é chamado de carcinoma epidermoide E esses são os mais comuns que são encontrados na região de cavidade oral Na região da faringe, na região da laringe E também não podemos esquecer dos tumores de tireoide Então, todo aquele paciente que observa uma lesão que não cicatriza na região de cavidade oral Que ela tem uma persistência, tem coloração avermelhada ou uma coloração esbranquiçada Ou se parece com uma úlcera, uma afta oral e aquilo lá não melhora Deve levantar sempre a suspeita para o início de um câncer de cavidade oral Então, esse paciente deve procurar a avaliação de um especialista No caso, seria um cirurgião de cabeça e pescoço Ou com uma análise inicial na cavidade oral, até mesmo do dentista Para ele poder identificar o que tem potencial para evoluir para um câncer de cabeça e pescoço A grande maioria das lesões que a gente observa nessa região da cavidade oral São lesões benignas, não são lesões malignas Mas existem algumas delas que tem o potencial para virar um câncer Então, se ela não for tratada adequadamente Ela pode, a médio e longo prazo, se transformar em uma neoplasia maligna Que seria o próprio câncer Então, qual seria a conduta nesse caso de orientação nossa? Nossa orientação é que Ao menor sinal de uma lesão persistente Em que não melhora, não cicatrizes na cavidade oral Procurar sempre uma avaliação de um especialista para poder definir isso daí E sintomas como Desconforto para engolir Dor ao engolir Rouquidão ou começo também de dificuldade respiratória Devem levantar a suspeita para lesões mais baixas Acometendo a região da faringe Da hipofaringe, que é um pouco mais baixa E também a região da laringe Onde a gente vai ter as cordas vocais Responsáveis pela nossa voz E também pelo desconforto respiratório Se houver alguma lesão nessa região Tá ok? Mais uma vez, obrigado pela participação E nos vemos em breve Até logo! Bom dia, Maíta Em relação ao diabetes Com a cirurgia plástica A diabetes, ela não contraindica a cirurgia plástica Porém, é necessário Que se faça uma avaliação desse paciente E nessa avaliação O clínico Ele sim vai Liberar ou não O paciente Caso a diabetes não esteja Sob controle Certo? Isso vai depender muito Do histórico Do tempo em que o paciente Apresenta essa patologia Do tipo de tratamento Que ele é feito E isso vai interferir mais Nas medidas Intraoperatórias E pós-operatórias Porque desde quando o paciente Ele faz uso de medicamentos Para diabetes É necessário Se essa estiver controlada Que nós façamos um controle melhor Da sua glicemia No intraoperatório Através do uso De medicamentos Que tenham Resposta imediata Por exemplo Como a insulina Certo? Então nós vamos fazer Dosagens Logo no pré-operatório E imediato E no intraoperatório Vão ser acompanhados Os níveis de glicemia Desse paciente Para que esse paciente Tenha um controle Muito mais rigoroso Das taxas de glicemia A respeito da cicatriz A diabetes Ela pode sim Ter um comprometimento Na cicatrização E também No aumento das taxas De complicações Como infecções Por exemplo O paciente Que tem uma diabetes De longo prazo Ele pode ter A sua micro circulação Comprometida Isso faz com que Haja um menor aporte Sanguíneo No local da cicatriz E promove um retardo Na cicatrização E quanto ao descontrole Dessa diabetes Também Existe também A possibilidade maior Desse paciente Vir a contrair Uma infecção Pós-operatória Sendo até Que o paciente diabético No pós-operatório Dependendo do tipo E da gravidade Dessa diabetes Ele entra Num grupo de risco De doenças Muito mais graves Como até O desenvolvimento De uma síndrome de Furnier Que seria Uma faceite Necrotizante E ela Realmente Ela pode levar A casos Até A casos Da letalidade Agradeço Pela Pela pergunta E espero Sempre Estar à disposição Obrigada Doutor Saulo Obrigada Doutor Gustavo Doutor Gustavo